E aí família, eu queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí pra não perder nenhum vídeo novo do canal, nenhuma informação sobre o Palmeiras Já começa um vídeo aqui não muito animada, né, porque acabou a invencibilidade do Palmeiras, apesar de que eu odiava os empates, né Eu até cheguei a falar em certos momentos aqui que era melhor o Palmeiras ser perdido, sei lá, 2, 3 jogos e ganhado muito mais do que tantos empates Então acaba a invencibilidade do Palmeiras hoje pro Botafogo e eu só vou falar uma seguinte frase, eu avisei Eu fiz um vídeo hoje falando sobre o interesse do Palmeiras em um jogador aí, se vocês quiserem vocês assistam, tá, eu vou deixar aqui até no card E eu comentei e falei que o meu medo era a parmerada, né, que toda vez que o Palmeiras precisa ganhar, que tem um time aí que tá sem ganhar milhares de jogos O Palmeiras vai lá e faz a parte dele, né, colaborando com o adversário e dando a vitória pro adversário E foi isso que aconteceu hoje, nós perdemos pro time do Botafogo e com todo o respeito ao Botafogo, tá, com todo o respeito de coração Porque eu sei que do outro lado tem mais 11 jogadores, mas tecnicamente os nossos jogadores, né, o que a gente tinha hoje dentro de campo Não era superior aos do Botafogo, né, o Palmeiras não tinha time hoje pra entrar e ganhar, mesmo sendo fora de casa, tinha O Botafogo que era o lanterna do campeonato, inclusive o Atlético Mineiro perdeu, o Palmeiras tinha tudo pra encostar Lá em cima ser o vice-líder e o Palmeiras, né, fez o... eu ia falar o improvável, não, o Palmeiras fez o provável porque Como eu disse, gente, parmerada, gente, eu já sentia, eu falei, eu avisei, né, que o Palmeiras cheira mesmo em fazer parmerada E não briguem, não esperneiem aí se acontecer do Palmeiras empatar ou perder também pro... né, pro São Paulo Agora que o jogo vai ser em casa, até porque o São Paulo... vocês sabem, né, como que é Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque Mas, né, do jeito que vem aí o Palmeiras não é de se duvidar de nada A gente vai comentar um pouquinho sobre o primeiro tempo, o segundo... eu queria antes uma explicação, gente Juro que eu queria... se eu não sei, não tô assistindo a entrevista do Luxemburgo Porque eu sempre falei pra vocês, acaba o jogo, já começa a gravar Mas eu queria realmente perguntar pro Luxemburgo o porquê que ele entrou com o Mike improvisado na lateral esquerda E não entrou com o Scar pra logo de cara, ou até mesmo com o Renan, que é a posição dele E eu falei também no vídeo que eu fiz hoje, então eu só queria essa explicação Pra depois, no segundo tempo, ele trocar e tirar o Mike Que o Mike, né, nem na posição dele de lateral direito ele não joga bem Piorou improvisado pela esquerda Não que a culpa seja totalmente dele, não O Palmeiras foi péssimo no primeiro tempo O Palmeiras foi lento, né O Felipe Mello, o Patrick de Paula e o Bruno Henrique, gente Erraram tudo na saída de bola ali do Palmeiras Tudo, tudo Eu defendo muito o Patrick de Paula Sempre elogiei ele aqui, né Até acho que ele acaba sendo muito mais do que os jogadores do Palmeiras que estão aí há anos Inclusive no primeiro tempo aí, o chute, um chute de fora da área Veio dos pés dele, então é um jogador que arrisca muito Mas ele foi péssimo, né A saída de bola dele, ele perdeu muitas bolas ali dominadas Que ele não costuma perder Na verdade o time todo do Palmeiras Felipe Mello, como eu citei Bruno Henrique, gente, o Bruno Henrique fez uma jogada no primeiro tempo Ele perdeu uma bola Que eu xinguei até a décima geração dele aqui Não é possível, um cara que ganha quase um milhão por mês Me perderam uma bola daquela Que não saiu o gol Naquele momento já no primeiro tempo Porque o Botafogo não foi feliz ali na finalização Mas foi esse lance do Palmeiras que eu acabei de citar Que o Patrick de Paula chutou E também o William que deu uma casquinha na bola Também aos 40 minutos aí do segundo tempo Que foi só as únicas jogadas do Palmeiras no primeiro tempo Gente, do resto nada Sono, aquele jogo amarrado O Palmeiras lento, perdido, total Sabe, um jogo que eu tava aqui já quase cochilando Porque eu não via nada de diferente Nenhuma evolução do Palmeiras Nenhuma vontade de ganhar E aí a gente entrou pro segundo tempo Com... Logo no primeiro minuto Um gol do Botafogo O Luxemburgo não fez nenhuma substituição, né A gente já tomou um gol Logo depois teve o segundo gol do Botafogo Foi assim, gente Em cinco minutos Tomamos o segundo gol E aí ele resolveu mudar o time, né Até na hora que tava acontecendo a revisão do gol do Botafogo Ele já tava ali Colocando algumas peças Ele colocou Ramires, o Verão, o Zé Rafael Tirou o Bruno Henrique, o Patrick de Paula E o Rony O Zé Rafael Que eu não entendo por que Que ele não entrou como titular Esses critérios do Luxemburgo Que me deixam pensativa Porque o Zé Rafael Ele vinha jogando bem, né E aí do nada Do nada ele perde a titularidade E o Bruno Henrique Que entra de titular Que foi hoje Que a gente Vem reclamando do Bruno Henrique Todos os jogos E eu queria saber Qual que é o jogo Que o Bruno Henrique Joga Bem Ou no treinamento Que ele merece ser o titular Do Palmeiras Não, gente Não tá Não tem como Na hora que eu vi a escalação Eu já fiquei pé da vida Na verdade eu falei também No pré-jogo, né Que eu não entraria com O Bruno Henrique De titular Mas então Aí ele entrou O time deu uma melhoradinha Gente A gente Né A gente teve algum Um pouquinho mais de posse de bola O Palmeiras fez uma pressãozinha maior E logo depois também Entrou o Scarpa e o Lucas Lima E saiu o Mike e o Veiga Né É Sobre o O A entrada do Scarpa O Scarpa que mudou Totalmente a partida do Palmeiras Porque as melhores chances Saíram ali do pé dele Gente Ele cruzou um monte de bola Um monte O William não fez mais gols hoje Porque ele não quis Porque ele não quis Ou porque não conseguiu mesmo Sabe Por ruindade Porque o Scarpa cruzou Muita bola ali dentro da área Mas não tinha jogador na hora certa Né Um jogador Que dominasse a bola Chutasse Né Então Pra mim o Scarpa hoje Entrou muito bem Elogios pra ele Dez pra ele Se estivesse dando nota aqui Hoje seria dez Que pra mim Eu já falei pra vocês Eu entraria com o Scarpa Ou entraria com o Renan É E ele também colocou o Lucas Lima Que o Lucas Lima não entrou tão ruim assim Mas o que Eu comento sempre aqui Né Sempre falo pra vocês O que acontece com o meio campo do Palmeiras Lucas Lima É Entra bem Ou entra de titular E joga um jogo bem Aí o Luxemburgo Mantém ele no time Aí ele cai um pouquinho de rendimento Ou toma um cartão Fica fora E aí entra o Veiga Aí o Veiga faz uma partida boa Faz gol Daqui a pouco cai de rendimento Gente O Palmeiras Não tem É Aquele jogador Que Aquele jogador estável É sempre Essa oscilação E isso que me deixa revoltada Porque o nosso meio de campo É É É seis por meia dúzia Um jogo joga bem O outro não joga E a gente não tem É Um cara pra gente confiar Não Todo jogo esse cara vai Entrar Vai mudar a partida Ou Vai jogar bem Enfim A gente não tem isso Tá É Foi aí que Aos 31 minutos Também saiu o gol do William Né Num cruzamento do Scarpa Como eu disse Ele foi muito participativo Depois que ele entrou E aí o Scarpa teve O Scarpa Desculpa O William teve mais Chances aí De fazer gols Mas não fez E o William Sofreu um pênalti Né Uma solada do Cavalieri E o William bateu mal Pra caramba Apesar de que o Cavalieri É um pegador de pênalti Mas aí eu vou ficar aqui Me descabelando Gente O Palmeiras não mereceu Ganhar hoje Eu amo o Palmeiras De coração Mas não mereceu ganhar Entendeu Ia fazer o que Ia empatar o jogo Mais um empate Né Quem sabe com essa derrota O Palmeiras não acorda Pra vida Agora não tem uma sequência aí De vitórias Né Porque empate A gente tá cansado E agora acabou de acontecer Uma derrota Fiquei chateada Tô muito chateada Porque parece que o Palmeiras Acaba Presando mais um campeonato Que o outro Palmeiras joga Sei lá Eu elogiei muito o Palmeiras Aqui na Libertadores Né E entra hoje Pra jogar o Brasileiro E entra com toda essa preguiça Com chance de encostar lá em cima Sendo que o Palmeiras Tem elenco Pra buscar Sei lá Dois Três campeonatos Se quiser E fica nessa Nesse vai e vem E aí a gente acaba Presando a Libertadores Ah beleza Vamos focar na Libertadores Depois Acaba sendo eliminado Precocemente E a gente fica Chupando o dedo Sem nada Né gente Bom foi isso Foi o pênalti Que eu falei Pra vocês Que o Cavalieri pegou E o Palmeiras Até teve ali Mais uns perigos Né Mas foi só depois Que tomou os dois gols Porque no primeiro tempo Ninguém reagiu Ninguém fez nada E depois também Das substituições Eu queria sim Hoje o intuito Desse pós-jogo É saber mesmo O porquê que ele entrou Com Que o Luxemburgo Entrou com o Bruno Henrique De titular E o Mike Improvisado também Eu gostaria de coração De saber O que ele vai falar Se algum jornalista aí Acabar perguntando pra ele Bom gente Foi isso Acho que eu não esqueci De falar nada não Anotei tudo aqui É como eu disse O Palmeiras tinha chance Hoje de ser O vice-líder Tá Eu até acho Vocês vão comentar aqui E falar Ah mas A gente tava com muitos jogadores Na seleção Muitos desfalques O Botafogo também Tinha muitos desfalques Inclusive o goleiro deles aí também O goleiro titular deles também Não estava Né Apesar de que o Cavalieri Acaba sendo um goleiro mediano Substitui Muito bem Mas Sabe o que salva o Palmeiras Gente E eu já cheguei a falar isso Em um pós-jogo É o Gomes Se a gente não tivesse o Gomes Ali naquela zaga O Palmeiras O Palmeiras não tinha empatado Tantos jogos O Palmeiras tinha perdido Todos os jogos O Palmeiras empatou O Palmeiras tinha perdido Porque o Gomes É um puta de um zagueiraço Né É o que ajuda ali Que a gente não toma Que a gente não tome Tantos gols Então Talvez o Palmeiras Tenha sentindo um pouquinho De falta do Gomes E também do Vinha Que faz às vezes Alguns jogos Que eu acabo reclamando Mas que ofensivamente Vai muito bem Apesar de que eu falei Que o Scarpa Entrou bem Acabou substituindo O Vinha muito bem Né Mas deveria ter entrado Com ele já de titular Enfim Eu queria saber mesmo A opinião de vocês Deixa aqui nos comentários Tô brava Tô revoltada sim O próximo jogo do Palmeiras É contra o São Paulo E estou com medo Do que possa acontecer Enfim Torcedor É isso A gente se vê durante a semana Com mais informação do Palmeiras Se vocês não concordaram comigo Deixa a opinião de vocês Que é sempre muito importante Até mais E avante palestra E avante palestra